O que vu, o que vu, o que vu, o que vu, o que vu x4 Ela termina o namoro só porque eu dei um perdido Ela termina o namoro porque eu saí com os naminhos Eu fui curtir o bali bom, DJ Dali toca não é o bicho Fui parar no bali funk, DJ Dali toca não é o bicho E eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo Tem piranha pra caralho querendo fuder comigo Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo E nem piranha pra caralho, querendo você comigo Me explode, me explode, vai, me explode, me explode, vem Me explode, me explode, vai, me explode, vem Passando essa tabagada, sofri-me você também Tenta, senta na pica dó, senta na pica dó É hoje que tu vai ver, que meu pau é o melhor Tenta, senta na pica dó, senta na pica dó É hoje que tu vai ver, que meu pau é o melhor O que, 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 o que Ela terminou o namoro só porque eu dei um pedido Ela terminou o namoro porque eu saí com os amigos Eu fui curtir um baribão, DJ Dalí em Tô, Feralbis Fui parar no baril funk, DJ Dalí em Tô, Feralbis Eu nem digo, nem digo, nem digo, nem digo Eu nem digo, nem digo, nem digo Eu nem piranha pra caralho, querendo fuder comigo Mas me pode, me pode, vai, me pode, me pode, vem Me pode, me pode, vai, me pode, me pode, vem Alçando essa tabacada, sou que me pode também Tenta, senta na pica dó, senta na pica dó É hoje que tu vai ver, que meu pau é o melhor Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Mordo!